No xadrez da política, a eleição deste ano deixou alguns recados para os principais cabos eleitorais da disputa. Veja. No dia seguinte ao resultado das urnas, Ricardo Nunes visitou o Santuário de Nossa Senhora Aparecida no interior paulista. Mas os agradecimentos do prefeito reeleito de São Paulo começaram na noite anterior, com uma menção direta ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro, porque foi o alicerce da minha vitória. Tarcísio bancou a candidatura de Nunes mesmo quando ele corria o risco de ficar fora do segundo turno. Para esse cientista político, a disputa da capital paulista selou a independência do governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi o grande vitorioso por uma razão muito importante. Ele hoje tem autonomia diante de Bolsonaro. E ele consegue, portanto, ter projeção nacional, se ele quiser, apoiado por um partido hoje, que é o que tem mais prefeitos no Brasil, que é o PSD do Kassab, que é o seu secretário de governo. Então, Tarcísio de Freitas criou a musculatura própria. Lula e Bolsonaro apareciam antes do início da campanha como fiadores e principais cabos eleitorais do país. O resultado da eleição mostrou que eles tiveram menos força do que era esperado. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, tanto Lula quanto Bolsonaro acabaram como personagens secundários. O PT e o PL se enfrentaram de forma direta neste segundo turno em duas capitais. Em Cuiabá, o bolsonarista Abílio Brunini venceu com 53,8% dos votos. E Evandro Leitão, que trocou o PDT pelo PT, venceu em Fortaleza com 50,3% dos votos. Bolsonaro amargou a derrota do escolhido por ele para disputar a eleição em Goiânia, porque o outro candidato também era do campo da direita. Já o presidente Lula teve que encarar a realidade do PT não avançar no ABC paulista, berço político do presidente e do partido dele. Fechadas as urnas, o governo Lula agora se prepara para corrigir a rota. O Lula estava esperando o resultado das eleições municipais para fazer uma reforma ministerial. Como é que ele traz o centrão para dentro do governo? Porque ele não pode mais contar com uma base no Congresso que é instável. nos dois anos finais do governo, que ele precisa aprovar uma série de reformas importantes, a exemplo da reforma tributária. E trazer o centrão para dentro do governo significa buscar afastar o risco do centrão e, por outro lado, apoiar uma candidatura de extrema-direita. Para Jair Bolsonaro, as urnas podem ter trazido mais um recado. A Câmara vai ter pouquíssimos incentivos para votar a anistia dos condenados de 8 de janeiro, que, na verdade, seria a anistia para Bolsonaro. Então, para mim, o cenário é que Bolsonaro realmente está inelegível, mas esse campo político vai ter uma candidatura. Quem será? A ver. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.